Agora eu quero falar com você que não abre mão de um peixinho na hora do almoço. Melhor ainda, se você puder comprar esse peixinho na porta de casa, não é mesmo? Em Itajaí, o projeto Caminhão do Peixe está circulando pelos bairros e levando pescado de qualidade e o melhor, com preços acessíveis direto aos consumidores. A Cristiane Pinheiro, ela está ao vivo e tem as informações pra gente. Traz mais detalhes desse Caminhão do Peixe que está fazendo sucesso aí em Itajaí, no Litoral Norte. Bom dia, Cris! Bom dia, Marister, Fernanda, você de casa e nesse horário do almoço, um peixinho frito vai muito bem, não é mesmo? Então, hoje nos bairros da Praia Brava e no bairro Dom Bosco, os moradores têm a oportunidade, sim, de comprar um peixe de qualidade, com preço bastante acessível, quase na porta de casa. É o Caminhão do Peixe que, esta semana, passa pelos bairros, vários bairros aqui de Itajaí, com o objetivo, claro, de incentivar o consumo do pescado. Hoje, por exemplo, olha só o que tem aí no Caminhão do Peixe. Tem camarão, corvina, filé de tilápia, trilha espalmada e tilápia empanada. O Caminhão funciona até sábado e passa ainda pelos bairros. Na quarta-feira, Limoeiro e quilômetro 12. Na quinta-feira, nos bairros São Judas e Jardim Esperança. Na sexta, nos bairros São João e Cordeiros. E no sábado, o Caminhão vai estar no bairro Vila Operária. Ele funciona sempre das oito ao meio-dia e das uma e meia às quatro e meia da tarde. E no sábado, atenção, horário diferenciado das seis da manhã às dez da manhã. E daí, eu já escolhi, Marister, não sei o que o Marquinho vai levar. Eu escolhi camarãozinho. E vocês aí no estúdio, ficariam com qual pescado no Caminhão do Peixe? Você sabe que...